Olá! Há uns 42 anos, Pedro Teixeira enfrenta novamente a solteiriça após o fim de um longo relacionamento com Sara Matos. O ator já viveu relações duradouras no passado, incluindo um namoro de 9 anos com Cláudio Vieira, antes de se envolver com Sara. Agora, após o término do seu segundo romance mediático e em uma fase diferente da vida, Pedro sente-se triste e abatido, embora ainda nutra sentimentos por Sara. Com agendas profissionais agitadas, o casal foi-se distanciando ao longo dos últimos meses, mal se encontravam em casa. Esse período de mudanças coincidiu com o nascimento do seu filho em comum Manuel, que vai completar 2 anos em setembro. As circunstâncias levaram à separação de Sara e Pedro, que agora seguem caminhos opostos. Em busca de superar a separação, Pedro Teixeira encontra apoio nos seus amigos de longa data. Um dos seus amigos mais próximos é Ana Guilmar, com quem trabalhou na novela Festa é Festa. A amizade deles fortaleceu-se ao longo do tempo. Ana tem sido uma companheira presente e positiva, no meio das mudanças na vida de Pedro. Para as suas primeiras férias como solteiro, Pedro escolheu a companhia de Ana Guilmar, do namorado dela, Diogo Alcacina, e de outros amigos em Ibiza. Nas redes sociais, compartilharam momentos de descontração e risadas durante esta nova fase da vida, à qual Pedro ainda está a acostumar-se, desde que Sara Matos saiu de casa. A relação entre Pedro e Sara foi marcada por cumplicidade, mas também por todos os desafios, devido ao seu início conturbado, que coincidiu com o fim da longa união entre Pedro Teixeira e Cláudia Vieira. Ao longo dos anos, o casal conquistou a aceitação pública, especialmente após o nascimento do seu filho. No entanto, a relação também enfrentou obstáculos, incluindo a falta de aceitação entre alguns amigos próximos de Pedro, que ainda mantinham sentimentos ambíguos em relação ao namoro. Sumando-se a questões acumuladas e o desgaste natural do tempo, outros problemas surgiram, culminando com a separação que afeta Sara e Pedro de maneiras diferentes. Enquanto Sara busca aproveitar esta nova fase a seguir em frente, o ator ainda está preso ao passado, enfrentando a tristeza e os desafios decorrentes do fim de um relacionamento significativo na sua vida. Muito obrigada por assistir! Música 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 Música